Helicóptero não é, velho, tá nem fazendo barulho, nem nada Caralho, que doideira Só piscando, aí é o Kim Caralho, massa, velho, que doideira Caralho Caralho, não tem como ser helicóptero não, velho Tá nem fazendo barulho, pô, o tempo é fechadão Deixa eu ver a hora ali, 13h42 da manhã Tem como ter helicóptero não, aquele helicóptero que fica parado E aí 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 Como você pode ver, não há uma espelha, então vamos ver aqui, e não se move, vamos montar um ponto de árvore e ele afilhar em cima Vamos ver bem que não se move Bom bem, façam os pequenos smarts, e dêem o que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti